Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Nibiru se aproxima e mudará tudo. Nibiru é mais do que podemos imaginar. Nibiru não é um planeta, não é uma estrela e menos ainda um cometa. Nibiru é uma consciência. Uma alma tal qual eu e você somos, porém o trabalho dessa consciência é retirar de mundos, almas cuja energia e a densidade são compatíveis com a sua, sendo então almas com peso negativo. O que essa consciência faz é um trabalho de separação de luz e trevas, deixando para trás almas iluminadas que não são compatíveis com ele. Quando essa consciência passa por um planeta, sua energia causa escuridão e falhas de sistemas, vermelhidão nos céus ao amanhecer e ao anoitecer, e durante o dia a vermelhidão nos céus anunciam a sua. Aproximação Quando chegar o dia que os céus estiverem com um tom de sande saberemos que então enfrentaremos um enorme movimento sobre a terra. Marés invadirão as cidades, ventos cortantes, tremores negativos, desencarne em massa, corpos que jamais serão encontrados por terem sido sugados pelo astro. Nos dias de escuridão, alguns dormirão o tempo todo, já os despertos estarão ativos para trabalhar emanando suas energias de cura e paz para os que ficarem. Emanem perdão, emanem amor incondicional, o tempo de trabalho está no fim e ainda há tempo para quem está em dúvida se encara o despertar espiritual e aceita o chamado da fonte criadora para um. Conexão verdadeira ou fiquem como estão e continuem suas jornadas de alma em outra dimensão. Não há motivo de caos, o desencarne nada mais é do que o nascimento em outra dimensão para outro propósito. Cada um com seu plano. Mas para quem pretende voltar para casa, para a fonte da vida, fiquem firmes em sua fé e esperem o dia do nosso dia. Sejamos amorosos, aproveitemos as delícias de estar vivendo uma vida humana, aprendam o que tem valor e o que tem preço. Ameem incondicionalmente e busquem pela verdade que faz seu coração vibrar. São Miguel Arcanjo estará às portas da terra junto com os dragões celestiais. Nossos dragões estão despertando. É momento de você se concentrar e se iluminar. Fonte da informação, por Abidones Cunha. Compartilhando sobre compaixão. A compaixão, assim como a empatia, são expressões externas do coração. Existem muitas formas de compaixão. A compaixão é uma forma de expressão do amor, mas não é amor, ser compassivo é colocar-se no lugar do outro, até assumir o seu sofrimento. É um caminho de vida para certas almas, mas isto é não. Que é necessário para suportar o sofrimento do outro, ou para ser o outro. Na verdade, é muito mais útil irradiar luz do que sentir compaixão. Para certas almas, a compaixão é um caminho de vida, um destino, é uma forma de compreender o sofrimento, porque elas próprias não experimentam o sofrimento e às vezes. É útil compreender o sofrimento dos outros para compreender que é real, compreender que limita a radiação da luz de quem sofre. A compaixão é um caminho de ensino rumo ao amor, é na verdade uma transferência de consciência onde você se coloca no lugar do outro e vice-versa, um estado de consciência una, mesmo unificada ou fundida. Há então movimento e transferência de energias, já que a energia da vida segue a atenção da consciência. Claro, estamos além da expressão da pessoa. É a consciência que percebe. O amor e o tether como o absoluto são transportados pela consciência, portanto amem a consciência. Depois, há a experiência com forma ou sem forma, exemplo eu experimento o absoluto, mas ainda estou encarnado numa forma, é o absoluto com forma, o mesmo para compaixão, o próprio absoluto, é tudo. Ele pode portanto não sinta ou experimente nada, então deve haver uma convivência liberada com a forma, que está em absoluto. O absoluto então observa a compaixão, observa o desenvolvimento da consciência, mas também pode prescindir de qualquer observação, mergulhando na morada da paz suprema, estado de consciência sim. Pensamentos, ou mesmo desaparecimento de consciência, que, embora seguro, é um estado de compaixão total, que não precisa ser expressa e manifestada em relação a outra consciência. No fundo, é um estado de completude que aparece assim que a pessoa desaparece, assim que a consciência desaparece, é um estado de presença infinita que na verdade sempre esteve aí, e, portanto, nunca. Desaparecerá. Somente a ilusão de ser uma consciência nos distraiu do que somos. Aqueles que experimentam a presença infinita dão testemunho disso. Cada ser possui sua própria escala, que é função das experiências de sua consciência. A gentileza, assim como o sofrimento, é diferente para cada pessoa. Na morada da paz suprema só há lugar para o absoluto. Não há escassez. A compaixão depende sempre da personalidade, do eu. A compaixão é exercida por algo que é considerado externo. O objeto da compaixão é uma projeção. A compaixão leva ao eu, mas nunca ao não eu, ou ao eu divino, ou à presença infinita. Da mesma forma que manifestar amor, enviar amor, dar amor não é ser amor. Só projetamos o que falta. Ao absoluto não falta nada, é amor, e nós somos absolutos. Manifestar ou exercer a compaixão a partir do coração nos coloca, permanentemente, na ilusão, porque mantemos algo externo, existe nós, existe o outro. Isto é assim e justificado, desde que estejamos dependentes da dualidade, acção, reacção. A vontade de bem, tal como a compaixão, são apenas paliativos, meios, por falta de algo melhor, da dualidade, fazendo-nos acreditar que estamos no caminho certo, mas mantém permanentemente a distância entre nós e o outro. Não existe nós. Não há mais nada. Sorria. É uma ilusão. Somos amor, somos compaixão. Mas, se exercitarmos a compaixão, uma ação, dentro da ilusão, sorrir, imediatamente, estabelecemos uma distância. Não estamos mais no centro, mas fora de nós, estamos portanto fora da consciência, fora da energia e não somos mais absolutos. Também apresenta jogos de predação e dominação, vindos da pessoa, que se autoproclama curador, que envia energias de amor. Mas a luz do amor do Espírito Santo não pode ser controlada, não pode ser manipulada, não pode ser negociada, não pode ser distorcida. Ser é apenas irradiar, sem ação, sem intenção de consciência, sem consciência. É um estado indescritível, desde que vivenciado, é um estado de vazio total. Aquele que, dentro da ilusão, está convencido de ser um ser compassivo, amoroso, caridoso, não se afastará nem um pouco da ilusão e estará muito longe do absoluto. Um ser que passou na Terra nos disse, você não são deste mundo. Então, o que praticamos, dentro deste mundo, ao colocarmos a nossa consciência lá, nos mantém neste mundo. A compaixão é uma manifestação alterada de quem somos, o que nos faz considerar o outro como sujeito à compaixão. Deixe tudo ir. Você não precisa disso. Acreditar ou fazer as pessoas acreditarem que, por ser compassivo, você sairá deste mundo é falso. É característica do efêmero fazer você acreditar que é eterno. É característica da falsidade fazer você acreditar que é verdade. Não há satisfação em abrir as portas do céu para você, porque não existe céu. Não existe mais inferno. Existe apenas uma projeção, fora do absoluto. Expressar compaixão é uma projeção de amor. Além disso, aqui está uma resposta de Filipe François Lá nos comentários no VECA existem várias formas de compaixão, a compaixão é uma forma de expressão do amor, mas não é amor, ser compassivo é. Colocar-se no lugar do outro, até assumir o seu sofrimento, é um caminho de vida para certas almas, mas não é o que se exige para suportar o sofrimento do outro, ou para ser o outro. Mas, na verdade, é muito mais útil irradiar a luz do que sentir compaixão. Para algumas almas, a compaixão é uma forma de compreender o sofrimento, porque elas próprias não vivenciam o sofrimento e às vezes é útil compreender o sofrimento do outro para compreender que é real, para compreender que limita a radiação da luz do outro. Aquele que sofre. A compaixão é um caminho de ensino rumo ao amor, é na verdade uma transferência de consciência onde você se coloca no lugar do outro e vice-versa, há então movimento e transferência de energias, pois, a energia vital segue a atenção da consciência, claro, estamos além da expressão da pessoa. É a consciência que percebe. O amor e o éter como absoluto são transportados pela consciência, daí a consciência do amor. Depois, há a experiência com forma ou sem forma, exemplo eu experimento o absoluto, mas ainda estou encarnado em uma forma, é o absoluto com forma, o mesmo para compaixão, o absoluto é tudo, ele. Não pode, portanto, sentir ou experimentar, ele precisa, portanto, de uma convivência liberada com a forma, que está no absoluto, o absoluto então observa a compaixão, observa o desenvolvimento da consciência, mas também pode prescindir de qualquer observação emergindo na morada da paz suprema, estado de consciência sem pensamentos ou mesmo desaparecimento da consciência, que, claro, é um estado de compaixão total, que não precisa ser expresso e manifestado em relação a outra consciência, mas, muito mais, em todas as consciências. No fundo, é um estado de completude que aparece assim que a pessoa desaparece, assim que a consciência desaparece, é um estado de presença infinita que na verdade sempre esteve aí, e, portanto, nunca desaparecerá. Só a ilusão de ser uma consciência nos desviou do que somos, aqueles que experimentam a presença infinita são testemunhas disso. Fonte, Philippe François Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha, muitas bençãos e até a próxima!